Estamos iniciando a videoaula 162, sequência da videoaula 161, escada metálica de estrutura, fio João 360. Paramos aqui na última videoaula. Eu vou selecionar os corpos aqui na árvore, botão direito, vou mudar a aparência. Aparência de plástico, vou colocar essa cor aqui amarela. Close. Agora eu vou modelar o degrau em Sheet Metal. Eu vou aqui em New Design, Sheet Metal. Eu venho aqui em Normas de Chapa, Sheet Metal Rollies. Seleciono aqui. Eu venho aqui em Steel, milímetros. Se ele clica aqui no lapisinho, ele está na última operação que eu fiz. Eu coloquei a espessura de 4 milímetros. Eu vou deixar aqui o fator K, conforme a sugestão do Fusion. No meu caso aqui eu vou fechar ou dar OK. Cancelo e vou fechar porque eu já estou com 4 milímetros. Eu venho agora em Create Sketch, selecionar o plano XY, vou fazer uma linha. Midi Points, seleciono essa linha e esse centro. Esta medida é a medida média da dobra. 936, com mais 4 dá 940. Vou fazer uma linha de 50, que vai ser a aba. 50. Finish. Vou girar aqui. Eu vou em Flange. Seleciono aqui o perfil. Vou deixar aqui mesmo. Side 1. Simétrico. O Fusion deu uma atualizada. É legal, ficou a setinha bem visível agora para você puxar. Vou colocar 240. E vou dar OK. Agora eu salvo dentro de uma pasta, junto, na mesma pasta onde eu salvei a escada. É só vir aqui em Save. Dá um nome, degrau e salva na pasta. Eu criei uma pasta chamada Escada Metálica. Eu não vou salvar porque eu já criei esse degrau. Eu venho aqui em Show Data Panel. Eu tenho o degrau criado. Tem que salvar primeiro. Eu já salvei. Dá um save aqui. Salvo esse ambiente dentro da pasta. Depois de salvo, aí podemos trazer o degrau para cá. Quando eu trouxer o degrau para esse ambiente, aqui vai virar um ícone de montagem. Perceba que aqui vai mudar. Não vai ser mais modelo. Eu trouxe o degrau. Automaticamente, ele mudou para montagem. Vou fechar aqui. Eu vou girar 90 graus. Exemplo. Eu vou dar OK. Agora eu venho em Assembly. Ou digito J. Ou seleciono aqui Join. Eu estou aqui em Join. Simples e rígido. Eu vou pegar esta aresta do meio. Eu vou selecionar aqui. Eu vou selecionar aqui. Eu dou um flip. Eu venho aqui. Agora eu vou... Visualmente eu vou aproximando. Eu consigo medir quanto tem aqui. Aqui. Eu vou aqui em Y. Menos 5. Ele encostou. Eu vou... Agora aqui. Eu vou girar. Eu vou trazer mais ou menos aproximadamente aqui. Eu vou deixar aqui assim. Mais ou menos dessa linha. Até essa linha. Uns 30 milímetros. Eu vou deixar assim. E vou dar OK. Ele foi muito para dentro. Perceba que tem uma folga aqui. Eu digito I. Daqui a aqui. Eu consigo ver a medida. Mais ou menos uns 15 milímetros. Digito I. Eu seleciono essa face. Vou girando aqui. Eu tenho que pegar a outra face. Esta face. Ele... 3 milímetros. É a distância. Ele... Eu venho aqui em join. Junta. Editar junta. Editar junta. Eu venho para cá. Vamos voltar. botão direito. Edit join. Menos 2. Na realidade é menos 8. Que é menos 5 mais 3. Mais 3. É menos 8. Agora sim está certo. Agora está certinho. É tranquilo. É só medir. E ver a distância. Eu venho aqui. Eu venho aqui agora em retangular pattern. Seleciono aqui. Componentes. Vou selecionar o degrau. Ou aqui na árvore. Ou seleciono aqui. Direção. Vou pegar essa linha angular. Eu quero 7. Agora aqui. Eu quero o curso. O passo. Space. Vou colocar. 195. Aqui dá para ir trabalhando. Vou colocar 200. Eu vou dar ok. Botão direito. Aparência. Eu vou colocar essa aparência aqui. Selecione todos. Botão direito. Aparência. Agora eu virei aqui. Nesse primeiro degrau. Botão direito. Eu vou. Copiar. Seleciono. Copy. Create. Copy. Olha como é tranquilo. Copiar um componente. Pega. C7. Eu vou colocar. 250. Ok. O Fusion. Não tem aparência. De chapa. Piso. Vamos ter que criar. Essa aparência. Esta aparência. Eu vou criar. Na próxima. Videoaula. Alterando a aparência. Do degrau. Para chapa. Piso. Encerramos. A videoaula. De modelamento. Da escada. Com corrimão. Eu queria agradecer. A todas as pessoas. Que estão assistindo. As minhas aulas. Enviando mensagens. E se inscrevendo. No canal. Muito obrigado. A todos. Que estão me ajudando. Mais uma vez. Muito obrigado. E até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau. Vamos lá.